Fala aí gente, sou Thiago do canal, a pena assistir. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 161 de Black Clover, o Poder de Zeno. Esse episódio, na minha opinião, ele surpreendeu bastante, pelo nível que o episódio apresentou. O episódio começou com o Yuno chegando no Avaleceu Dourado e vendo seus companheiros de Avaleceu Dourado todos derrotados. Derrotados pelos discípulos negros, que nem o próprio Zeno, na realidade, ele derrotou o pessoal do Avaleceu Dourado. Ele foi atrás do William. E nesse momento que o Yuno vê todos seus companheiros derrotados, ele meio que tem um flashback de desde quando ele chegou no Avaleceu Dourado e como ele foi recebido pelos integrantes do Avaleceu Dourado. No começo eles achavam que o Yuno não tinha competência suficiente para estar ali por ser um prebeiro. Eles achavam que o Yuno não merecia estar no Avaleceu Dourado, que o Avaleceu Dourado era para pessoas da realeza. Ele era rejeitado por muitos e alguns gostavam dele desde o começo. É muito mostrado de uma maneira muito boa, muito bem feita nesse episódio, esse flashback do Yuno. E ele vê alguns de seus companheiros mortos e alguns feridos. E ele tenta proteger seus companheiros feridos lutando contra o discípulo negro, o Gradovis. O Gradovis é um personagem que é muito forte, apesar de ele não ser um dos protagonistas, o anime conseguiu apresentar ele com um design excelente e a dublagem dele também é muito boa. Ele mostrou que é um personagem que na minha opinião é um personagem sem coração, que ele só pensa em lutar e matar sem piedade alguma. É um personagem que eu gostei muito da maneira como o anime fez ele. Enquanto o Yuno está lutando contra o Gradovis, Krauss e Itóvis estão lutando contra o outro discípulo negro do nível 0, que é o Foial. A Letóvis, eu não sei se você lembra dela, ela lutou contra a Neve, não, ela lutou contra a Neve, contra os familiares dela, da família Silva, na saga da Possessão dos Elfos. E ela foi derrotada pela Neve com a ajuda do Zoro. Então eles estão lutando contra o Foial, que está em vantagem, porque o Foial é um personagem que ele usa o poder de uma névoa que faz com que a posição dele lutando seja indetectável. Eles têm muita dificuldade em conseguir encontrar ele para atacar. É muito difícil, já que ele consegue multiplicar o corpo dele com o poder daquela fumaça, daquela névoa que ele usa. Até que em certo momento o Yuno, com certa dificuldade em lutar contra o discípulo negro que ele está lutando o Gradovis, ele finalmente consegue vencer esse discípulo com muita dificuldade, usando o máximo de seu poder e ele encontra com Krauss e Itóvis para ajudar eles a derrotar o discípulo negro que eles estão enfrentando. Krauss e Itóvis, depois que o Yuno usa o poder dele do vento, eles conseguem detectar a posição e Itóvis prende o Foial numa armadilha, nessa armadilha que eles prendem esse Foial, que também é um personagem que na minha opinião foi muito bem feito, apesar de não ser protagonista, o design dele foi muito legal também, o poder dele também é muito estiloso. Ela conseguiu prender e o Krauss atacou ele com aquele poder dele do aço e conseguiu derrotar ele. sendo que chegou no momento em que, o momento que o pessoal já estava esperando dentro do episódio, que é o momento que o Zenon aparece, carregando o Willian todo ferido. E ele desafia o Yuno na vitória e o Krauss para uma luta, sendo que ele já vem atacando os três. O único que consegue se defender do ataque do Zenon é o Yuno. O Yuno consegue se defender, mas o Krauss e o Itóvis são feridos gravemente. E o Yuno desesperado acredita que eles dois foram derrotados. E o Yuno fica tão desesperado que ele ataca o Zenon de frente, sem pensar muito. Sendo que o Zenon mostra que, apesar do Yuno ser forte do nível arcano, ele é muito mais forte que o Yuno. E ele ataca o Yuno com seu poder demoníaco e o Yuno não consegue nem fazer um arranhão no Zenon. O Zenon praticamente está muito acima do Yuno nesse momento de Black Crow. E o Yuno é derrotado facilmente por Zenon. E Zenon é o Willian. Enquanto isso, depois dessa luta que teve do Alvorecer Dourado contra o Disciplino Negro e contra o Zenon, e o Yuno foi derrotado, aparece uma imagem em o Ralph. O Ralph está procurando o Yuno. Porque ele sabe que o Zenon é muito forte e ele tem medo que o Yuno tenha morrido nessa luta. Até que o Ralph consegue achar o destroço do Alvorecer Dourado, depois daquela luta sangrenta. Na minha opinião, é a luta mais sangrenta do anime. O anime conseguiu se superar nesse episódio com essa luta do Alvorecer Dourado, esse massacre. Quando o Ralph chega no destroço do Alvorecer Dourado, tem uma das cenas mais emocionantes do episódio. Que é a Bel chorando, vendo que o Yuno está morrendo. E a Bel, ao mesmo tempo que ela está chorando que o Yuno está morrendo, ela também está meio que se desintegrando, acabando com... Como eu posso dizer para você, ela é feita de mana. Se ela é do Yuno, ela tem uma ligação com o Yuno, você vê que ela está sumindo. Porque o Yuno está morrendo. E ela está chorando e ela não pode fazer nada, mesmo ela sendo um espírito elementar. Nesse momento em que o Ralph está desesperado, vendo o Yuno morrendo com uma espada fincada no peito. A espada atravessou o Yuno. Quer dizer, você vê que o Zenon fez com o Yuno como se o Yuno fosse um churrasco, cara. Ele jogou uma espada no meio do Yuno, a espada que o Yuno estava lutando. Yuno estava morrendo até que, em um certo momento de desespero, o poder do William, da Árvore da Vida, consegue salvar os companheiros do Yuno e o próprio Yuno da Volecero Dourado, que ele estava quase morrendo, mas o poder da Árvore da Vida conseguiu estabelecer a energia dele e curar ele dos ferimentos e os outros integrantes da Volecero Dourado. Mas no final do episódio tem uma cena chocante, que eles veem que a metade da Volecero Dourado está morta. O poder do William não conseguiu salvar as pessoas que estavam gravemente feridas e mortas. Eles finalmente veem que o inimigo era muito forte, que a questão é que o Zenon é muito acima deles. O episódio acaba com o Yuno se lamentando que ele não é forte o suficiente, não foi forte para proteger seus companheiros, que mesmo seus companheiros parte tenham sido salvo. A maioria deles morreu, infelizmente, e o William foi levado. E o episódio acaba com o Yuno gritando de desespero com tudo aquilo que ele viu. Eu acredito que esse episódio vai mudar muito o Yuno. O Yuno vai se tornar um personagem muito mais em questão emotiva do que antes. O Yuno vai demonstrar muito mais sentimento a partir de agora. Que o Yuno perdeu parte de seus companheiros é uma coisa que vai ser marcante na vida dele. Eu não acredito que ele vai estar do mesmo jeito nos próximos episódios. E o anime consegue retratar muito melhor esse sentimento dele do que o próprio mangá. Que o anime consegue ele trabalhar muito mais em praticamente 20 e poucos minutos o que aconteceu no mangá do que o próprio mangá. O mangá não consegue transmitir esse sentimento. O episódio de hoje, na minha opinião, foi um episódio incrível. Apesar da animação não ser uma animação incrível, né? É que, infelizmente, o estúdio, ele comete alguns erros que ele poderia corrigir esses erros que ele comete. Mas eles não corrigem algo bem. Que eu posso dizer pra você umas falhasinhas bobas. Mas como o enredo da história também era muito boa, a gente releva essas coisas. Por que a gente releva? Porque a história de Black Crowe é incrível. É muito bem desenvolvida. A gente conseguiu sentir na trilha sonora do episódio de hoje a emoção, a questão dos personagens morrendo, infelizmente. Mas é algo que a história precisa ter. A história, a partir daquela parte infantil para uma parte mais adulta. Porque Black Crowe, na realidade, ele passa lá no Japão às 6h30 da tarde para a gente aqui no Brasil às 6h30 da manhã. E a Crucivo, ela meio que traduz, ela faz a legenda. Ela apresenta às 8h30 da manhã. Então, na realidade, o Black Crowe não passa o novembro da noite. Passa o novembro da tarde, então não pode ter tanta violência. Mas eles conseguiram se superar nesse episódio. Pra mim, esse episódio foi um dos episódios que vai entrar pra listagem dos 5 ou dos melhores episódios até agora de Black Crowe. Foi um episódio incrível. E o próximo episódio promete também. E se a sua opinião, o que você acha desse episódio? Você curtiu esse episódio? Você acha que poderia ser melhor? Você acha que eles fugiram um pouco do mangá? Ou você acha que foi um episódio que foi muito bom? Deixe seu comentário. Eu gostei muito desse episódio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos. E aí E aí E aí